Presidente, hoje pela manhã a vereadora Lourdinha, ela fez o agradecimento pela verba que o nosso presidente da Partido Republicano, ele enviou para o pastoral menor. Eu também quero fazer este agradecimento e, com certeza, muito mais ele vai continuar fazendo. Já fez as outras vezes também em relação à Santa Casa e outras instituições. Então, parabéns ao nosso presidente e que vai continuar fazendo o trabalho pelo melhor da cidade. E outra coisa, com relação ao que o nosso vereador Daniel Bassi falou sobre a multa, com relação aos pichadores. Eu acho justo, porque essas pessoas, elas tentam procurar fazer a um ponto mais alto, mais elevado, seus sinais para serem premiados entre eles, o grupo deles. Um verdadeiro grafiteiro profissional, ele preserva e cuida do seu profissionalismo. Esse vai sempre se cuidar e se preservar o seu trabalho. Porque o grafiteiro, de verdade, ele procura fazer o melhor. Como nós vemos lá em São Paulo, em certos edifícios, o bom trabalho e desempenho dele nos viadutos e em cidades internacionais. Então, é justo, importante esse trabalho, esse projeto do Daniel Bassi com relação para não sujar os verdadeiros grafiteiros, pessoas profissionais que se preservam do melhor da sua arte. Parabéns, Daniel Bassi. Obrigado, presidente.